A novinha linda que mora aqui do lado Tá cheia de papo e no WhatsApp Como gostosão Pessoa no chão Canto esse chupado nesse campo Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sempre você tem vontade Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Vem e brota aqui na base